Música Pois é meus amigos, algumas coisas estão acontecendo na plataforma do Youtube que tem me deixado chateado E eu não poderia deixar de gravar um vídeo falando sobre isso Epa Minoandas Channel Opa e aí, sejam bem vindos ao canal VUEPA, o canal do velho mais doido da internet Pra você que está assistindo esse vídeo através da CosTV Lembre-se que você pode receber criptomoedas deixando comentários relevantes Deixe apenas comentários relevantes que o velho vai lá e vai deixar o seu like também Não se esqueça de ser um seguidor do velho Porque agora nós estamos espalhando a palavra de Satoshi Nakamoto pelas principais redes sociais Esse vídeo é um oferecimento de Bitcoin Back Se você quiser fazer suas compras nas principais lojas do país É Americanas, Centauros, enfim Mais de 300 lojas disponíveis pra você fazer as suas compras e receber Bitcoin de Cashback E você pode receber aí mais de 35% de volta do seu dinheiro em Bitcoin O que você está esperando? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Do passo a passo de como você pode fazer isso Então gente, eu estou aqui pra gravar um vídeo Pra passar pra vocês algumas coisas Que estão acontecendo lá na plataforma do YouTube Pra quem não sabe, o YouTube é cheio de regra E eles não estão errados nisso Não estão errados em criar regras, ok? Mas eu só acredito que essas regras Elas têm que estar bem definidas Bem definidas Pra que não venha acontecer Problema de strike, de banimento de canal É canal sendo excluído É vídeos sendo excluídos Em 2017 o YouTube veio com uma proposta de family friendly Que o conteúdo exibido na plataforma tinha que ser amigável pra toda a família Tinha que ser uma coisa linda, maravilhosa Não podia ter nada de violência Não podia ter nada de sexual O troço tinha que ser conteúdo pra criança Eles estavam valorizando muito esse lance todo de conteúdo pra criança Até que surgiu aí Felipe Neto, Lucas Neto e não sei quantos outros netos surgiram aí Trazendo esse conteúdo pra criança Os caras encheram o bolso de dinheiro com esse conteúdo E foi aí que o YouTube se ligou Que esse tipo de conteúdo não vende Porque criança não compra O máximo que vai acontecer é aparecer um anúncio de um brinquedo E a criança ficar enlouquecida e dizer Ah papai, mamãe, compra aquele brinquedo lá pra mim Quem compra na verdade são os adultos Então como é que um canal vai ter milhões e milhões de visualizações Até visualizações repetidas Porque a criança para pra assistir um conteúdo Daí depois ela vai lá De novo Que nem o Tiki Wiki lá dos Teletubbies Bota de novo o vídeo De novo papai Bota o vídeo De novo Mas foi aí que os anunciantes se ligaram O YouTube se ligou Que quem compra são adultos Então agora Esse ano eles vieram com uma proposta De valorizar o conteúdo adulto Digo adulto, não é pornô Se você quer ver pornô Vai lá pro X-Video Pro RedTube Pro... E foi ruim? Foi ótimo Porque realmente o conteúdo adulto vende Porque você está criando conteúdos pra adultos Que tem dinheiro Adulto tem dinheiro É claro que tem alguns que são pelados, né? Não vou dizer que todo mundo tem dinheiro agora Agora aqui Daí agora você quando faz o upload do seu vídeo Tem que sinalizar lá que o seu conteúdo É impróprio ou não é impróprio pra crianças Porque eles estão preocupados Com o que as crianças estão assistindo Na verdade eles estão ferrando com canais Que exibiam conteúdos pra criança Essa é a verdade Porque não é lucrativo Não é lucrativo pra empresa Estava sendo lucrativo pro YouTube Mas pros anunciantes não estava sendo lucrativo Mas agora começou a tocar na ferida das criptomoedas O pessoal que produz conteúdo pra criptomoeda Começou a ter seus vídeos deletados sem motivo Gente começou a ter canais suspensos Canal banido Deixa eu mostrar alguns exemplos pra vocês Aqui no Brasil nós temos o canal do Bitnada Que acabou de levar o primeiro aviso De que teve um vídeo seu removido E junto com esse aviso eles já dão um outro aviso E se você tomar de novo Você vai tomar de novo Se fodeu Porque daí no quarto aviso O seu canal é deletado Imagina ter um canal deletado Você fica... Eu já tô indo pra três anos de YouTube Imagina você ficar todo esse período Criando um público Criando conteúdo Trabalhando Acordando cedo Gravando vídeo Dormindo tarde Gravando vídeo de madrugada Se ferrando Conseguindo conquistar anunciantes Fazendo o seu canal crescer Comprando equipamentos Fazendo toda essa bodega aqui Pro YouTube chegar e banir o seu canal Pro YouTube chegar e cancelar o seu canal Que censura é essa? É dentadura militar? Olha, eu já chego a ficar com dor no peito aqui Se acontecer alguma coisa comigo Eu vou processar vocês, hein? Vocês querem banir canais? Quer banir esse meu canal aqui? Bane meu canal? Quer bloquear vídeo? Quer excluir vídeo? Faz o que vocês quiserem Mas deem um motivo plausível pra isso Porque o motivo que vocês estão dando Não está sendo plausível Não é um motivo correto Tivemos aí casos com criptomaníacos Casos aí com o Douglas do Crypto Chaps Olha aí o print do que ele deixou aí Que ele já tá uma semana Suspenso Não pode postar vídeo É uma piada isso aqui Tá virando uma piada de mau gosto Tem aí o Vilker do E-Top Saber Também que tomou ban Tem lá o Samuel do Play Negócios Também que tomou strike do YouTube O negócio tá ficando difícil E não é só com brasileiro não Nós temos exemplos de canais estrangeiros aí Americanos, eu acho que é Tem lá o Ivan Tech Ele postou o seguinte Aqui o Crypto YouTube Carnage Sei lá o que é Carnage Carnificina, eu acho Chegou no meu canal Acabei de receber também uma greve Por conteúdo nocivo Não é possível fazer upload Por uma semana Obrigado por esse ano incrível E até 2020 Olha só o que esse outro CryptoTuber falou O YouTube acabou de remover A maioria dos meus vídeos De criptografia Que citam conteúdo perigoso Venda de produtos regulamentados Já faz 10 anos Que eu estou produzindo vídeos Mais de 200 mil inscritos E mais de 7 milhões De visualizações WTF Vocês estão fazendo O time do YouTube E tem mais outros casos aí Aqui Deixar o print Pra vocês verem Essa bagaça Que tá acontecendo No meu canal Ainda não aconteceu isso Mas eu tô contando Os segundos Pra acontecer alguma coisa aqui Eu tô me sentindo Um judeu No campo de concentração Só esperando o momento De me colocarem Na câmara de gás Gente Esse vídeo aqui Eu tô gravando ele Eu tô um pouco exaltado Até porque É uma coisa de se indignar É um trabalho todo Que é realizado Indo pro esgoto YouTube Você tem as suas regras Ok A gente quer trabalhar Conforme as suas regras O Bitnada Por exemplo Falou Que o seu vídeo Que foi excluído Não tinha nada Nada de errado Era um vídeo normal Como todo vídeo Que ele posta Diariamente No seu canal De análise De mercado Se você tem regras Cara Deixa essas regras Claras Mais uma vez Eu repito pra vocês YouTube Não é mais prioridade Pra mim Vocês conseguiram Fazer com que Isso aqui Não fosse mais Uma prioridade Pra mim Principalmente Porque vocês estão Limitando o alcance Do canal Antes o canal Tinha Visualizações Diárias Aí chegava A bater Cinco mil Dez mil Visualizações Por dia Agora Tá limitada A mil Mil e quinhentas Duas mil Visualizações Por dia E olhe lá Certo Como que vocês Estão fazendo Essa limitação Simplesmente Não colocando Os vídeos Nos recomendados Se você procura A palavra Bitcoin O canal Não aparece É Tá Tá Foda Tá Foda Então Por isso Mais uma vez Eu aviso vocês Aqui Se vocês Se o meu canal Desaparecer Daqui do YouTube É por Vocês já sabem O motivo Mas aí Vocês já sabem Onde me encontrar Eu tô lá No Instagram Eu tô no Facebook E eu estarei Na Coste V Com o mesmo Conteúdo Que eu postaria Aqui no YouTube Eu estou postando Agora também É Nessas três Redes sociais YouTube Não é mais Prioridade pra mim Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL